A bicha é feia, tu é doido. Tá, vamos lá. Eu não sei o que eu vou fazer aqui do lado esquerdo, né Luciano? Tudo bem, vamos lá. Geralmente, gente, olha só. É uma lindeza, né gente, essa bicha? Ela é linda. Olha a bicha bonita, tu é doido. Engraçado, porque ela fica quietinha aqui, né? Já só uma pisgadinha. Aí a gente... Ih! Já lascou-se. 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 Danou-se. Sai! Ai, meu Deus! Socorro, sai. Sai, louco. Sai, 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 sai. Que um regaço. Que regaço. Pera aí, vamos usar um tirinho na cabeça dela? Vamos usar um tirinho na cabeça dela? Pra tirar um pouquinho. Meu Deus. Mais um tirinho na cabeça, que é a fraqueza dela. Ela vai vir em cima de mim, quer ver? Aí eu vou ter que esquivar. Agora vamos aqui pra trás. Putz, eu não posso ficar aqui, não. Ah, não. Eu não consigo ficar atrás dela, gente. Que droga. Aqui que eu queria entrar. Droga. Meleca. Meleca. Ai, sua meleca ainda tá ruim. Isso. Que droga. Que meleca! Para de ter esses tentáculos, velho. Vai cair em cima de mim. Droga. Meu Deus, mas eu tô... Gente do céu, mas credo. Tá muito ruim contra a bicha. Eu não consigo dar dano. Ela vai me matar. Meu Deus do céu. Que bicha nojenta. Tá. Eu vou tentar usar o arco. Né? De novo. Na segunda transformação a gente tenta parar. Porque... Ela vai virar, já carrega e coloca na cabeça. Isso. Ih, dei... Fui com sede ao pote. Fui com sede demais ao pote. Quis dar dois tiros. Sendo que não dá. Aqui eu corri aquela hora. Cês lembram, né? Mas eu fui com sede ao pote. É aqui, ó. Tem que ficar de longe. Quando eu fizer isso, ela vai vir pra cima de mim. Não deu dano. Ela vai vir pra cima de mim. Smart corre, fia. E meu vigor acabou. Ai, quando eu uso o carregado do arco, meu vigor acaba completamente, gente. O vigor acaba completamente. Dá pra dar outro? Vamos ver. Ela vai vir pra cima de mim. Ai, Visceration. Maravilha. Ui, delícia. Agora a gente vaza, porque ela vai vir pra cima. Agora vamos com muita cautela aqui. Ela vai virar. Ela vai virar. Ela vai virar. Galera que tá chegando aí na live agora. Sejam todos muito bem-vindos. Se tiver alguma dica aí pra Herbrietas, eu agradeço, viu? Deixa aí no chat, por favor. E aí, Luciano, tudo bem com você? Salve, Dessage, tudo bem com você? Nossa, ela é muito tensa na segunda transformação. Eu tô me encerrando. E aí, gente. E aí, gente, Val. Tudo bem com você? Seja bem-vindo. Se fosse em outro momento, eu até usaria a João. Mas eu acho que quebraria um pouco dessa questão que eu tô querendo fazer. Esse desafio aí do solo, entendeu? Ela vai vir pra cima de mim. Cara, eu esquivo, esquivo. E a bicha vem ainda, mesmo assim. Ah, meu Deus do céu. Essa foi a transformação. Até que tudo bem. Ui. Até que tudo bem, né? Porque ela é assim, minha lerda. Ela dá umas investidas, mas ela é lerda. Mesmo assim. O negócio é a segunda, gente. A segunda não tem nem chance. Eu acho que eu vou ter que parar com esse negócio desse arco. Porque não tá rolando, não. Não tá rolando o negócio desse arco, gente. Não tá indo. Não. Eu esqueço que eu troco a arma na hora do... Ah. Ih, agora vai ficar feio o negócio. Ela já vai transformar. Vai dar muito ruim isso aqui agora. Ela vai jogar arcando. Ai, Neleca. Sai. Sai de perto. Sai de perto. Ela vai jogar arcando. Ela vai jogar arcando. Ai. Neleca. Tá ruim. Que nojenta. Que nojenta. Mas que peste. Deixa eu ficar no sangue. Ela vai jogar arcando. Ah, não. Gente, ela não... Gente, que bicho é feio. Tu é doido. Ela não deixa. Arcando, não. 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 Não, 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 não. Ah, não. Para de jogar arcando em mim. Para. 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 Ah. Meu Deus. Ai. Que peste ruim Que peste Para em fome Que truca Fui perto demais dela Mas a arma com A arco de medula óssea Realmente tira bastante Eu ganhei uma presença de desnamorados Acho que foi bem antecipado Foi dia 9, 8 Porque a cidade onde eu moro Não tem nada assim pra vender Aí a gente foi na cidade Lá esse dia Aí eu já ganhei logo adiantado o presente Aí Vai caçar tua carona pra lá Pode vazar Mete o pé Tira muito também o coisinho Tipo devagarzinho Vai jogando É vigor Vigor Olha Epa Delícia Epa, epa, não Nela aqui Tá ruim Nojita Mas que peste Vai cair cima de mim Ai Não Ai, ai Gente, tô morrendo de medo Tô morrendo de medo Vai, acerta Acerta, acerta 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 Acerta, fia Acerta, agora lascou Agora ela vai virar o capirão do murinho Agora, agora rolou Deu ruim mesmo Cara, agora eu tô muito ferradinha Ai Ai Era hora de eu chegar nela Mas eu não cheguei Me lasquei Olha o vigor Olha o vigor Relaxa Não pira não Não pira não Não precisa Não precisa Não precisa Não precisa Ai Ai Não me mata não Ai Meu Deus Meu Deus Não Ai Ai Não Eu vou te matar Turn down for what Turn down for what Turn down for what